O Padre Fernanda é um ser humano extraordinário. Privei muitas vezes com ele, quer no Ministério Sacerdotal, porque também eu já fui sacerdote, como paroquiano, como amigo e como ele tantas vezes me chamava de irmão. Posso dizer que é uma pessoa cheia de humanismo, porque uma pessoa cheia de fé. Fé em Jesus Cristo, fé no Evangelho e o Evangelho é essencialmente mensagem de humanidade. Para mim, o Padre Fernanda foi sempre uma pessoa próxima, atenta, sou sempre motivados, ajudou-me a construir o meu projeto de vida e eu só tenho mesmo que agradeceres à pessoa extraordinária que ele é e sempre será. Assim, breves palavras, sem pensar muito, é isto que me apraz dizer agora sobre o Padre Fernandes. Paulo, e como é que acha que o Padre Fernandes está a reagir com esta despedida emotiva? Não sei dizer muito bem. O Padre Fernandes está debilitado, nota-se, e julgo que gerir tanta emoção não está a ser propriamente fácil ou simples. Mas como sempre, o Padre Fernandes está a ter uma atitude de humildade, que sempre o caracterizou e que sempre admirei nele. E acho que é assim que eu vejo. Desejo para ele tudo de bom, todas as bênçãos, muita vida, muita alegria. Sempre, e ele me disse isso, Paulo, não desistas, agora retribuo, o Padre Fernandes não desista. Paulo, e sente que a paróquia perdeu um bocadinho de si com o facto do Padre Fernandes sair? A paróquia ganhou. Ganhou 42 anos de dedicação, de serviço, de empenho, de fé, de partilha, de crescimento com o Padre Fernandes. Não o considero uma perda, mas sim um ganho. Todos nós estamos a ganhar. Acredito, e nas palavras dele na Eucaristia, acredito que ele cresceu aqui como pessoa, cresceu também como sacerdote, e toda a comunidade paroquial também cresceu com ele. Por isso, não perdeu, nem vai perder, ganhou, ganhamos todos muito, e há que continuar este legado daquilo que aprendemos com ele.